Música O furão pequeno é um animal sul-americano encontrado em países como Argentina, Bolívia, Brasil, Peru, Paraguai, Chile Tem um corpo baixo e comprido com uma coloração preta na parte inferior e branca na parte superior o que os faz muito semelhantes ao texugo do mel É um animal carnívoro que se alimenta de qualquer outro animal que tem oportunidade de capturar sendo que as principais presas são as cobras e os lagartos Suas principais ameaças são a caça ilegal, isolamento populacional, incêndios e desmatamentos Já na natureza é predado principalmente pelo gato do mato, ainda que seja muito difícil de capturá-lo Para se comunicar eles são capazes de produzir diversos sons diferentes com fácil compreensão entre si Música Nesse vídeo você vê um momento impressionante em que o furão ataca um lagarto teiu Música Então ele mata sua presa ali mesmo devorando ainda vivo Música Nessa batalha o réptil não foi páreo para o Mostelid e acabou virando refeição Música E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado por assistir Música Música